Olá pessoal, bom dia! Hoje é domingão, seis e meia da manhã, dia seis de dezembro de 2020. Levamos muito boas chuvas para nós, acima de 100 milímetros. Choveu para as minhocas, literalmente, sair para o limpo. Olha só que interessante, quero compartilhar com vocês. Olha as valetas aqui, olha as minhocas elas enxamam também, olha que legal. Olha quantas minhocas que nós temos aqui no chão, está garantido a pescaria. Tem minhoquinha, tem minhocão, é bem interessante de ver a natureza, é perfeita. Quando chove bastante, elas saem para o limpo. Minhocosul também? Olha só, esses são os minhocosul que nós chamamos aqui, olha o tamanhão dessa minhocas. Segura aqui para tirar uma foto, olha que coisa mais linda. O que nós vamos fazer, Gustavo? Vamos fazer minhocão, pescar. Olha só que interessante, é uma curiosidade. Lavoura de milho e as minhocas saem para o limpo. Aqui está cheio de carcará, gavião, garancho. Tem muitos predadores se divertindo com essa fartura de minhoca. Valeu amigos e bom domingo! Obrigado! Obrigado! Obrigado.